Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, 13 de setembro. Veja agora os destaques desta edição do Brasil em Dia. Começa o saque de até 500 reais do FGTS para quem tem conta na Caixa. As agências vão abrir duas horas mais cedo, de hoje até terça-feira, inclusive no sábado. Semana do Brasil. Domingo é o último dia da campanha do governo federal para aquecer o comércio com descontos e promoções. E veja também, o presidente Jair Bolsonaro reassume o cargo na próxima semana e segue em recuperação da cirurgia. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começa hoje o saque de até 500 reais do FGTS para quem tem conta na Caixa Econômica Federal. Para facilitar a retirada do dinheiro, as agências vão abrir duas horas mais cedo, de hoje até terça-feira, inclusive no sábado. Quem não tem conta na Caixa começa a receber a partir de 18 de outubro. A expectativa do governo é que junto com a liberação do PIS, os saques vão animar o comércio e aquecer a economia. A vendedora Larissa anda com algumas contas atrasadas e o saque do FGTS vai ajudar a quitar dívidas. Vem em boa hora. Assim, dá mais assim, agora, com algumas coisas que eu estou, vai me ajudar bastante. Já a empresária Tatiana está com as contas em dia, mas vai sacar o FGTS para fazer uma viagem. Ela e o marido vão curtir o Rock in Rio. A gente tem em mente que o dinheiro vai ajudar bastante com a alimentação e deslocamento, né? Os saques são de até 500 reais por pessoa. Mas o trabalhador, por exemplo, que tiver três contas com até 500 reais em cada uma delas, poderá retirar 1.500 reais. A ideia é movimentar e aquecer a economia do país. A expectativa da Caixa Econômica Federal é que 95% dos brasileiros aproveitem a oportunidade. Impacto significativo, ao redor de 0,5% do PIB. De novo, a gente está sentindo uma demanda muito grande. E a Caixa Econômica Federal está realizando esses pagamentos de uma maneira muito eficiente, em especial para os clientes Caixa. E mais de 90%, no caso do PIS, por exemplo, foram via aplicativo. O presidente Jair Bolsonaro deve retirar a sonda nasogástrica nesta sexta-feira, mas ficará afastado do cargo por mais quatro dias. Vamos agora até São Paulo. Ricardo Ferraz traz para a gente as informações sobre o estado de saúde do presidente. Ricardo, bom dia para você. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, já acordou e já fez também a caminhada matinal aqui no Hospital Vila Nova Estar, na zona sul da capital paulista, onde permanece internado. Uma nota expedida pela porta-voz da presidência da República informa que o presidente apresenta um quadro favorável, mas que a equipe médica da presidência decidiu mantê-lo afastado do exercício da função de chefe do Poder Executivo por mais quatro dias, a partir desta sexta-feira. A intenção é trazer mais tempo aí para o presidente descansar e se recuperar. Portanto, até a próxima segunda-feira, a presidência da República segue sendo exercida pelo vice-presidente-general Hamilton Mourão. O último boletim médico divulgado aqui pelo Hospital Vila Nova Estar informa que o presidente tem evolução clínica favorável, segue sem dor, sem febre e sem maiores complicações. Até a noite de ontem, o presidente da República permanecia com uma sonda nasogástrica em jejum oral e com alimentação por meio de soro. Porém, o cirurgião-chefe que atende o presidente aqui do Hospital Vila Nova Estar informou que esta sonda pode ser retirada ainda hoje pela manhã. O presidente, ontem à noite, realizou a tradicional transmissão ao vivo pelas redes sociais. Teve limitações de tempo, durou apenas três minutos por conta de recomendações médicas. Mas Jair Bolsonaro fez uma avaliação do que aconteceu no país na última semana. Vamos ver o que ele disse. Assinamos a medida previsória que fala da pensão vitalícia para crianças com microcefalia causada pelo Zika vírus. Falaríamos também, recorde da pressão de cocaína. Com toda certeza, uma relação direta com o número de mortes violentas no Brasil. Mais droga apreendida, temos mortos. Recebimento pela nossa força aérea brasileira do KC-390 e do primeiro aviação de caça, CRIP. Isenção de vírus. Logo mais às dez e meia da manhã, o porta-voz da presidência da República, Otávio Rego Barros, fará uma entrevista coletiva. E será divulgado também um novo boletim médico. A TV Brasil transmite esta entrevista coletiva ao vivo. Renata. Obrigada pelas informações, Ricardo. A Alemanha é o principal parceiro comercial do Brasil na Europa. E os dois países buscam formas de incrementar as relações com foco na inovação. Esse foi um dos temas discutidos na Câmara do Comércio Brasil-Alemanha em Porto Alegre, que contou com a presença do presidente em exercício, Hamilton Mourão. Neste ano, só até agosto, o Brasil exportou mais de 3 bilhões e 300 milhões de dólares para o país. O Brasil vende para a Alemanha produtos como café, minérios e farelo de soja e compra medicamentos, partes e peças de carros e tratores e produtos químicos. Além disso, 1.600 indústrias alemães atuam no Brasil. São Paulo é a cidade com maior produção industrial da Alemanha fora do país europeu. Durante a palestra, o presidente em exercício destacou a importância do Brasil aumentar a produtividade e o empreendedorismo para conquistar mais mercados no exterior. Ele também apontou a importância das reformas estruturais, como a nova previdência, e disse que a Alemanha é um mercado estratégico para o Brasil. Inúmeros indústrias alemães estabelecidas aqui no Brasil. Então, o que nós temos é cada vez mais aumentar essa corrente de comércio e, ao mesmo tempo, o cabedal de conhecimento, nessa era da economia, do conhecimento que nós estamos vivendo, que vem da Alemanha. Para o presidente da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha, o maior desafio do Brasil é agregar mais tecnologia na produção e, com isso, ganhar mais. E a Alemanha pode ajudar nesse processo. A Alemanha é um parceiro estratégico na transferência de tecnologia, na cooperação de conhecimento e de programas diversos que nós temos. Os acidentes de trânsito estão entre as maiores causas de mortes no Brasil. No ranking mundial, o país aparece em quinto lugar, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. Nesta quinta-feira, o Ministério da Infraestrutura lançou mais uma campanha nacional de trânsito. Na próxima semana, a mobilização deve ganhar força com a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre os dias 18 e 25 de setembro, prevista no Código de Trânsito Brasileiro. A semana ocorre anualmente e tem ações integradas entre a sociedade e o poder público. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, destacou que só com o envolvimento de todos, o Brasil poderá apresentar resultados positivos. É um trabalho que passa por todos nós, que começa dentro de casa, que passa pelo trabalho da PM, da PRF, dos agentes de trânsito. E todos têm o mesmo objetivo, e é por isso que vai dar certo. Nós vamos conseguir mudar, melhorar e fazer a diferença na vida de pessoas, para que menos pessoas a cada dia sofram perdas e chorem as suas vítimas. E o número de homicídios no Brasil caiu mais de 21% nos cinco primeiros meses deste ano. As informações são do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vamos ao Rio de Janeiro saber os detalhes com a repórter Priscila Terezo. Bom dia, Priscila. Bom dia, Renata. Bom dia a todos. Os dados indicam que todos os nove crimes registrados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública, o Sinesp, tiveram queda nos cinco primeiros meses do ano, em comparação com o mesmo período do ano passado. E a maioria dos números é bastante expressiva. O de homicídios caiu 21,3%. Os latrocínios, que são roubo seguido de morte, apresentaram redução de 23,7%. A queda nos crimes de estupro foi de 11,9%. O Sinesp destaca ainda a redução em 38,4% nos crimes de roubo à instituição financeira. Essas apurações vêm acontecendo desde março deste ano, com base nos boletins de ocorrência dos estados e do Distrito Federal. E são publicadas no site do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Voltamos com você, Renata. Obrigada, Priscila, pelas suas informações. E o Ministério da Saúde decidiu antecipar em dois meses a campanha de mobilização contra o mosquito transmissor da dengue e outras doenças. O reforço no combate ao Aedes aegypti precisa do apoio de toda a população. E você, já combateu o mosquito hoje? Com essa pergunta, a campanha do Ministério da Saúde reforça o combate ao Aedes aegypti, que transmite dengue, zika e chikungunya. A iniciativa reforça o apelo à sociedade e às gestores de saúde sobre a necessidade de ações constantes. Qualquer lugar que acumule um mínimo de água é ideal para a proliferação do mosquito Aedes aegypti. O inseto coloca ovos em locais de fácil reprodução. Por isso, a prevenção é tão importante antes do período das chuvas, condição ideal para epidemias. É muito comum a gente ver as pessoas fazendo mutirões durante a epidemia. Lógico, precisa, precisa. Mas se tivesse feito no cedo, com certeza o risco de epidemia seria muito menor. A prevenção é feita durante todo o ano pela vigilância ambiental. O trabalho é de formiguinha, casa a casa, porta a porta. A gente pede que a população receba bem o agente, preste bem atenção nas orientações que eles vão passar. Mas muitas portas não são abertas para os fiscais. Quem aceita a fiscalização reconhece a importância do trabalho. Acho muito importante esse trabalho do governo, de educar as pessoas. Essa é uma convocação. A campanha publicitária usa depoimentos reais e de profissionais da área de saúde para sensibilizar a população. Mesmo sabendo o que fazer para prevenir, as pessoas ainda têm dificuldades de agir. O importante para as cidades, para os cidadãos, é pegar essa informação, mas não a jogue fora. Transforma essa informação em atitude. Fica o recado, né? O índice de atividade econômica registrou uma alta em julho de 1,31% na comparação com o mesmo mês do ano passado. Porém, o índice apresentou queda de 0,16% na comparação com o mês anterior. Divulgado agora há pouco pelo Banco Central, este índice funciona como uma prévia do resultado mensal da economia brasileira. Até o próximo domingo, várias lojas do país estão com descontos e promoções. É a Semana do Brasil, evento nos moldes da Black Friday, criado para aquecer as vendas de setembro, mês também que marca o Dia da Independência. A Semana do Brasil foi proposta pelo governo para estimular o comércio nacional. Mais de 4.500 empresas em todo o país participam, oferecendo descontos, promoções e benefícios aos consumidores. Cerca de 100 lojas deste shopping mais tradicional de Brasília aderiram à campanha com descontos que chegam a 70%. A mega promoção termina no domingo, mas ainda dá tempo de aproveitar. Os lojistas acreditaram, aplicaram descontos bem reais, legais, e é uma ótima oportunidade para o consumidor aproveitar e renovar sua casa, seu guarda-roupa. Essa publicitária veio assim que o shopping abriu, e já estava cheia de sacolas. Aproveita, né, quando está em promoção, assim, para a gente comprar as lembrancinhas que a gente precisa, os presentes para o pessoal. Até agora, as maiores vendas foram nos setores de perfumaria e de móveis. Esse consultor confirma os bons negócios e acredita que esse último fim de semana da promoção será ainda melhor. As vendas aumentaram 40% e tem dado bastante movimento, e a nossa expectativa é que esse final de semana triplique as vendas. Esse estudante pesquisou bastante, comprou o que precisava, mas já pensa em voltar no final de semana. Eu vou chegar em casa e conversar com a minha esposa, né, aí se ela quiser a gente volta aqui e compra mais. O Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, ótima sexta-feira e um bom fim de semana. O Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também. O Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe também.